Olá a todos, bem-vindos ao canal Eat Love. Eu sou a Ana e hoje vou-vos ensinar a fazer um bolinho bem docinho, mas sem açúcar. É verdade, é possível. A pedido de um subscritor, aqui está a receita. Tenho a certeza que toda a gente vai gostar e vão ver que é possível comer um bolinho mesmo sem ponta de açúcar. E fica docinho, prometo. Vamos à receita, mas antes não se esqueçam, se ainda não se inscreveram no canal, façam-no hoje. Partilhem também com os vossos amigos, para eles terem sempre receitas maravilhosas, cada vez que vocês os convidarem para vir jantar à vossa casa. E eles disseram, ah, não sei o que é que vou fazer de sobremesa. Vocês dizem assim, vê aqui no canal Eat Love, tem ali muita coisa boa. Vamos lá a receita desta agora então. Ingredientes então para o nosso bolo sem açúcar. 100 ml de sumo de laranja, 125 gramas de pasta de támaras, podem usar támaras secas também, basta retirarem o caroço e pesarem 125 gramas. Escolham uma támaras de boa qualidade, daquelas que são bem carnudinhas, caso contrário, normalmente a casca delas vai ser um bocadinho dura. Eu aqui já compro a pasta assim preparada, sem caroço, é só támaras, bem em blocos de 250 gramas. Eu já fiz um bolo, tenho agora aqui o restante de 125 gramas. 3 gemas, ou seja, 3 ovos, são 3 claras de gemas. E depois 75 gramas de farinha de trigo e 75 gramas de farinha de aveia. Se vocês forem intolerantes ao glúten, podem fazer só com 150 gramas de farinha de aveia. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar cortar este bloco em pequenos pedaços para introduzir aqui dentro do sumo da laranja e vou deixar ficar aqui um pouco para tentar amolecer, para depois ser mais fácil, para nós rolarmos com a varinha mágica. Um ingrediente que eu ainda agora esqueci de referir foi o fermento em pó, é uma colher de chá. Outra dica que eu vos quero dar importante é sobre as alternativas que vocês podem ter à tâmara. A tâmara, no entanto, é a fruta mais doce quando está seca, ou seja, vai-vos dar um bolinho mais docinho do que se vocês fizerem, por exemplo, com ameixa seca, ou com um alpés seco, ou mesmo com banana madura, bem madura. Vocês podem fazer também com banana bem madura. Só que não vão precisar do sumo da laranja, mas vão precisar do dobro da fruta, ou seja, se vocês fizerem um bolo com banana, esta parte daqui é exatamente igual e depois colocam 250 gramas de banana bem madura e bem docinha descascada. Morrelam também com a varinha mágica e fazem o bolo exatamente igual como eu vou fazer. Se vocês optarem por fazer com alpés, ou ameixa seca, ou outra fruta que vocês encontrarem seca e que vocês vejam que é doce, então vão precisar do sumo da laranja para hidratar a fruta e de 125 gramas de fruta. Vamos, então, passar a ralar a fruta, neste caso, a ralar as támaras. Eu já tenho aqui a minha pasta de támara. Vou passar outra aqui. Eu não releio muito, muito, assim, a ficar mesmo tudo raladinho, porque eu gosto de encontrar no bolo também pedacinhos de támara, mas vocês fazem ao vosso gosto. Estão a ver que ainda se encontra, assim, uns bocadinhos de támara? Mas se vocês não gostarem, relelem completamente mais um bocadinho que fica perfeito. Eu agora vou adicionar aqui as gemas. Vou mexer. Agora adiciono... Adiciono a farinha de aveia. A aveia, eu comprei flocos e processei. Não processei muito porque eu gosto, assim, mais granulada, mas vocês fazem como gostarem. E agora vou adicionar o fermento e a farinha de trigo. Que, como eu vos disse no início, podem substituir por farinha de aveia. E fica também um bolo sem glúten. Agora vamos envolver bem e deixamos reservar. Seguida batemos as claras em castelo. Uma vez batidas em castelo, vamos adicionando e envolvendo. Para dar ar a esta massa, para ficar um bolo mais fofinho. Quando as claras estiverem completamente dissolvidas, na nossa massa está o bolo pronto. Eu tenho aqui uma forma de 20 cm de diâmetro. É um bolo pequenino. Por isso não precisa de ser uma forma muito grande. E agora vou passá-lo para aqui. Vai assar agora, em forno pré-aquecido, 165 graus por 25 a 30 minutos. Aqui está o nosso bolinho. Acabado e saio do forno. Esteve-o a assar 25 minutos. E agora vamos desenformar. Vamos desenformar. Colocar o nosso bolinho. Está bem fofinho, olha. Olhem só que não está bem fofinho. Eu vou só finalizá-lo com um bocadinho de cacau em pó Assim dos lados Para ficar de um contraste mais bonito E como é que o cacau também não tem essa É bem pequenino que eu só fiz meia receita Mas vocês podem fazer a receita inteira Ele fica na mesma uma delícia Bem docinho Façam com amor e comam com prazer Até à próxima